Eu vos exaltarei, Senhor, porque me acolhestes E não permitistes rir de mim, meus inimigos A vós eu clamei, Senhor, e me curastes Vós tirastes minha alma dos abismos E me salvastes quando estavas já morrendo Eu vos exaltarei, Senhor, porque me acolhestes E não permitistes rir de mim, meus inimigos A vós eu clamei, Senhor, e me curastes Nos momentos mais difíceis eu dizia Jamais hei de sofrer qualquer desgraça Honra e poder me concedi a vossa graça Eu vos exaltarei, Senhor, porque me acolhestes E não permitistes rir de mim, meus inimigos A vós eu clamei, Senhor, e me curastes Por acaso pôde o pó agradecer-vos E anunciar a vossa leal fidelidade Eu vos exaltarei, Senhor, porque me acolhestes E não permitistes rir de mim, meus inimigos A vós eu clamei, Senhor, e me curastes Transformastes o meu pranto em uma festa Meus parrapos em adornos de alegria Eu vos exaltarei, Senhor, porque me acolhestes E não permitistes rir de mim, meus inimigos A vós eu clamei, Senhor, e me curastes